Você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Manhã de Paz, eu sou Clarissa, a gente vai ficar até às 10 aqui. E nesse momento nós vamos meditar um pouco na Palavra de Deus. E eu quero e peço a Deus que essa Palavra possa alcançar o seu coração e trazer vida. Quem sabe você anda por aí sentindo cheiro de morte. Você anda angustiado, você anda insatisfeito, você anda cansado. E não é só um cansaço físico, é um cansaço mental, é um cansaço da alma. É um cansaço também espiritual. Tua alma está clamando por socorro. Você tem dito aos seus que você não suporta tanta pressão, tanto problema, tanta incerteza. Eu quero te convidar a receber remédio do céu. Você pode me perguntar, como assim remédio do céu? A Palavra de Deus ela é remédio espiritual para nossas vidas. A Palavra de Deus ela é muito melhor do que qualquer antidepressivo. A Palavra de Deus ela nos traz uma alegria sobrenatural quando nós olhamos para ela, nos apegamos a ela e cremos verdadeiramente nela. Eu convido a você a ouvir e a crer nessa Palavra e a se apegar a ela. Porque ai de nós, se não fosse a Palavra de Deus, se não fosse o nosso Deus falando conosco. Assim como o Pai guia o seu filho pela jornada da vida, assim como eu guio as minhas filhas para que elas venham a acertar, para que elas sejam grandes cidadãs e cristãs abençoadas. Eu vou direcionando através das minhas palavras. O Senhor nos direciona através da Sua Palavra para que sejamos pessoas felizes, bem-aventuradas e que possamos ser vitoriosos. A gente vem meditando aqui desde a segunda-feira, no Salmo de número 23. Através dessa Palavra eu venho mostrando o cuidado do nosso Deus. Através dessa Palavra eu venho mostrando o zelo, a preocupação de Deus em que nós estejamos bem. A preocupação de Deus, quando Ele olha para nós e diz assim, olha, está faltando isso, eu vou providenciar. Está faltando isso aqui, eu vou providenciar. Aleluia! Eu já quero dizer a você que Deus está vendo o que está faltando e Ele está providenciando. Que Deus está vendo, Deus está olhando tudo, o que te falta. E Ele está providenciando. Se você crê, diga amém! Amém! Você que chegou agora, você pode continuar nos acompanhando. Eu estou aqui no Facebook, Clarissa Técio. Eu estou no Instagram, Clarissa Técio. E eu estou no YouTube, Clarissa Técio. E também no YouTube, Novas de Paz. Você pode nos assistir e pode também compartilhar e levar essa Palavra. Eu já vou ler aqui o Salmo 23. Logo após, nós vamos orar, falar com Deus e eu quero que você pare tudo aí. Você pare tudo. Você não vai se arrepender de parar tudo, se você puder, para orar comigo e meditar nessa Palavra comigo. Vai acalmando o teu coração aí, o Senhor fala com você. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Aqui a gente vê quão profundamente Deus nos ama. E quanto mais eu conheço essa Palavra, mais eu confio nela. O salmista Davi, ele escreve aqui, enquanto ele observava as ovelhas do seu rebanho. E ele, como pastor, cuidava muito bem das ovelhas. Davi já chegou a matar leões e ursos para cuidar das suas ovelhas. Davi sabia o que ovelha gostava de comer, o que as ovelhas gostavam de comer. Davi não levava as ovelhas dele para qualquer pasto, mas ele levava para pastos verdinhos, pastos verdejantes, como diz o Salmo 23. Davi também conhecia a necessidade da ovelha, os medos da ovelha, porque a ovelha é um bicho assustado. A ovelha não bebe água em águas turbulentas, em águas que se movimentam. Então, ele levava para as águas tranquilas, águas quietinhas, para que as ovelhas pudessem ali matar a sua sede sem medo. Davi sabia também que as ovelhas eram bichos sem proteção, sem reação nenhuma. Ovelha não reage a predador. Então Davi sabia que era de responsabilidade dele cuidar dos seus bichinhos. E quando ele olhava para cada detalhe desse cuidado, eu imagino Deus falando ali ao coração dele. E dizendo assim, olha, assim como acontece isso tudo aí com as suas ovelhas Davi, da mesma forma sou eu. Eu sou teu pastor e eu não deixo nada te faltar. Eu também sei o que você gosta de comer. Eu também sei o que você bebe. Eu também sei do que você tem medo. Eu também sei para onde eu devo te levar e do que eu devo te privar, Davi. Aleluia! Eu também sei aquilo que você nem sabe sobre você. E eu imagino ali Deus falando com Davi. E Davi se deixando levar pela voz de Deus. Naquela relação de amor, de intimidade. Aleluia! Como é bom quando Deus fala conosco, né? Olha, se tem formas que Deus fala conosco. A maior forma que eu encontro na minha vida hoje de ouvir a voz de Deus é através do meu relacionamento com as minhas filhas. Eu não consigo contar nos dedos as muitas vezes que Deus já falou comigo através do meu relacionamento com as minhas filhas. Quando eu estou vivendo com elas num momento específico. Quando eu estou tendo conversas com elas. Deus, Ele brada no meu coração dizendo, está vendo isso? Da mesma forma sou eu para contigo. Do jeito que você cuida de Alice, eu cuido de você. Do jeito que você repreende Alice, eu repreendo você. Do jeito que você abraça a Clarinha, eu abraço você. Do jeito que você priva a Clarinha de algo, eu também privo você de algo para o teu bem. Como é bom esse relacionamento com Deus, onde Ele fala conosco como um amigo, como um pai, como um conselheiro. Aleluia! E eu imagino Davi ali olhando para as ovelhas e Deus dizendo a ele, Davi, aleluia! É mesmo assim. É desse jeito. E aí Davi começa a escrever ali, o Senhor, aleluia! É o meu pastor. Nada me faltará. Aí Davi ia levar lá a ovelha para beber água. Aí Davi olhava, esse lugar aqui é bom para beber água porque as ovelhas não vão ficar assustadas. Aí ele escreve lá, guia-me mansamente às águas tranquilas. Mas o meu pastor, o Senhor Todo-Poderoso. Quando Davi levava as ovelhas para comer grama verdinha, ele escolhia onde era o lugar melhor para as ovelhas comerem. Ele olhava um pasto ruim e dizia para ali, eu não vou levar, porque ali não tem nutrição, ali não tem uma comida onde as minhas ovelhas vão poder comer e ficar forte e ter imunidade. Estarem bem-nutridas. Eu vou levar para cá, porque aqui tem comida boa. Aí Davi escrevia, guia-me mansamente pelas águas tranquilas e faz-me comer em pastos verdejantes. Olha que coisa linda. Davi quando caminhava por lugares onde via, que ali oferecia alguns riscos. Eu imagino Deus falando ao coração de Davi e Davi escrevendo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, assim como as minhas ovelhas não têm medo, porque estão comigo, Senhor. Tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Consolam! Aleluia, 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 aleluia. E aí eu não fico angustiado, aí eu não fico nervoso, aí eu não fico assombrado, aí eu não fico enlouquecendo, aí eu não fico disparando a metralhadora de ódio, de discórdia para todo lado. Eu fico tranquilo. Aí eu não perco o sono, porque eu sei que tu estás comigo. Aleluia. Então entenda que é Deus dizendo para você, olha, tem muita coisa que você se preocupa aí que você não deveria estar se preocupando. Você está se preocupando com o quê? Se o pastor vai dar comida? É com comida que você está se preocupando? Por quê? A Bíblia está me dizendo que o pastor, ele supri as nossas necessidades, não é o nosso luxo? Não é as minhas regalias? A Bíblia nunca falou aqui que Deus iria suprir os meus caprichos? Não. Mas a Bíblia está me dizendo, o salmista da Bíblia está me dizendo que o Senhor supri as minhas necessidades, ou seja, eu preciso de comida, ele vai dar. Preciso de água, ele vai levar para beber água. Eu preciso de mais o quê? Proteção? Ele vai me proteger. Ele vai me proteger, ele vai proteger minhas filhas, ele vai proteger meu marido, ele vai proteger meu casamento, ele vai proteger a minha vida financeira, ele vai me proteger por completo. E aí eu começo a perceber como eu perdi tempo quando deixei de dormir e perdi algumas noites de sono. Perdi algumas noites de sono. Eu começo a perceber o quanto eu já me preocupei na vida e não deveria estar me preocupando. Será que você consegue fazer uma análise de tudo que você está vivendo hoje? E será que você consegue entender quanto tempo você já perdeu se preocupando com coisas que não são da sua competência? Quanto tempo você já perdeu se preocupando com coisas que Deus está fazendo por você? Se preocupando em se vingar? Porque fulano, beltrano, cicrano se levantou contra você e falou isso de você e você está aí perdendo noite de sono, querendo resolver aquela história, querendo o mal do seu oponente, do seu adversário. Está planejando vingança. Por mais que você diga que não, mas lá no teu íntimo, o que você puder fazer para que os planos dele dê errado, você vai fazer. Deus está dizendo, olha, ovelha nem sabe se defender. Ei, deixa que o Senhor cuida. Amada, Deus está bradando hoje, falando, deixa que dele, deixa que dela, eu estou cuidando. Ovelha não sabe se defender. Ovelha está lá no fimzinho da cadeia alimentar, a ovelha é comida para os ursos, para os leões. Coitada da ovelhinha, se ela for tentar se proteger, o que ela vai fazer? Nada. Ela não tem garra, ela não tem dente. Mas ela tem um pastor. Ela tem um pastor. Você tem um pastor. Você pode não ter garra, você pode não ter força, você pode não ter presas. Mas você tem um pastor. Então, pode caminhar tranquilo, que ele está cuidando de você. Ele está te protegendo dos ataques, das afrontas, daqueles que estão planejando mal contra você. Aleluia. Louvado, engrandecido, exaltado. Seja o nome do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Jesus e dizer assim, eu confio no meu pastor. Ele diz lá na sua palavra, ele diz, olha, minha é a vingança. E eu o retribuirei. O Senhor Deus, Ele sabe se vingar. E não é a vingança da gente, não. Porque a vingança da gente, a gente quer. Ah, meu Deus. A vingança da gente é injusta, é terrível. A gente quer a desgraça dos outros. Eu estou sendo aqui bem sincera. Eu não estou aqui para ficar rudeando, nem sendo hipócrita com você. Porque eu sou o ser humano com você. E eu sei que o ser humano, ele é assim. Se alguém nos faz mal, a gente tem que lutar para não desejar o mal daquela pessoa. Mas no fim, a gente deseja. Aí Deus diz assim, ei Clarissa. Ei minha filha. Minha é a vingança. Deixe. Veja a vingança de Deus. Lá com Penina. Lembra que Penina ficava atormentando Ana? Ana Oca. Ana estéreo. Ana amaldiçoada por Deus. Olha quantos filhos eu tenho. Você não tem nenhum. Ana vivia... Perdão. Penina vivia irritando Ana. Porque Ana era estéreo. A Bíblia diz que Ana era uma mulher angustiada. Porque ela vivia sendo atormentada por sua rival Penina o tempo todo. Aí Deus vai e entra com vingança. Qual é a vingança de Deus? Ele matou Penina? Não, não, não. A vingança de Deus foi o seguinte. Ele abriu a madre de Ana. Aleluia. E deu um filho abençoado demais. Deu a ela Samuel. Aleluia. 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 Deus deu uma bênção sem medida a Ana e não só um filho. Deus deu muitos filhos a estéreo Ana. Aleluia. Depois a gente vê a Ana cantando o cântico de Ana. Dizendo o arco dos fortes foi quebrado. Aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele dá vida e Ele tira a vida. Ele faz a estéreo ser mãe de filhos e de muitos filhos. Essa é a vingança de Deus. Aguarde a vingança de Deus sobre os seus inimigos. Ele vai te fazer triunfar. Mas não esqueça que você é ovelha. Não fique tentando se defender. De maneiras erradas, não. Se defenda só estando perto do seu pastor. Aleluia. 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 A ovelha, ela não fica preocupada. Ela anda juntinho ali e ela sabe que ela vai ter tudo. A ovelha não perde noite de sono pensando no pasto do dia seguinte, nem onde ela vai beber água. Nem se vai ser morta por leão ou urso, não. A ovelha, ela dorme em um sono maravilhoso. Veja. Aleluia. Como nós precisamos descansar nesse cuidado do Senhor. Eu sei, amada. Eu sei, amado. Que muitos riscos você tem corrido. Que muitas pressões você tem suportado. Eu imagino quantas dores você está passando. Estamos vivendo em um momento difícil. Aí enfrentamos uma pandemia terrível. O tempo todo somos bombardeados por notícias e notícias negativas. Temos os problemas mundiais. Temos as crises políticas. Temos também os problemas locais. Temos os problemas dentro da nossa casa. Temos os nossos problemas interiores. Mas nada disso nos impede de viver em paz com Deus. Ou nada disso pode nos impedir de viver em paz com Deus. E uma vida de alegria aqui na Terra. Mas a gente só vai conseguir isso pertinho do nosso pastor. Confiando no cuidado dele. No amor dele. No zelo dele. Aleluia. Aleluia. Sinta o abraço de Deus no dia de hoje sobre a sua vida. Ah, esse abraço que você precisa todo dia. Vá sentindo aí o Senhor te envolvendo. E dizendo, eu estou cuidando. Escuta a voz de Deus falando ao seu ouvido agora. Dizendo, eu estou cuidando. Eu estou cuidando. Eu estou cuidando. Eu estou cuidando. O nosso pastor, ele supra as necessidades. Ele protege. Ele guia mostrando o caminho. E por fim, para finalizar essa mensagem hoje. Desde segunda-feira estamos falando sobre ela. Mas eu quero finalizar lembrando que o nosso pastor também nos corrige por amor. Você confia no amor de Deus. E você confia que algumas dores que você sente. Elas são provindas. Provinientes. São vindas. Direcionadas por Deus. Para que possa te livrar de males. Para que possa te atrair para mais perto. Tem uma característica muito interessante. Um fato pouco conhecido. Que eu gostaria de lhe contar. Certa vez eu ouvi alguém dizer que existe um costume entre pastores de ovelha. Eu quero falar aqui sobre correção. Eu já falei que o pastor protege, cuida, direciona, dá alimento. Mas eu quero falar sobre o pastor que corrige também. Algumas ovelhas mais trelosas, mais desobedientes. Elas têm um costume. De correr para longe do rebanho. É aquela ovelha rebelde. O pastor ele quer e ele precisa que as ovelhas estejam ali próximo. Sob o cuidado dele. Ah, mas tem ovelha que gosta de correr para longe. Sabe o que o pastor faz? Ele toma uma atitude drástica. Sabe o que ele costuma fazer? Isso é um costume dos pastores. Ele pega o cajado dele, que é um pedaço de madeira grosso. E ele bate com força na perna da ovelha. E ele quebra a perna da ovelha. E aí você pensa assim. Clarissa, que crueldade. Como que o pastor faz um negócio desse? O pastor acabou de dizer que ama. O pastor acabou de dizer que cuida. O pastor acabou de dizer que é provisão. O pastor acabou de dizer que direciona. O pastor é a coisa mais linda do mundo. Como é que ele vai quebrar a perna da ovelha? Veja. Essa é a única maneira de manter a ovelha junto dele. Se a ovelha viver indo para longe, como ela costuma fazer, ela será devorada. E o que é melhor? Uma ovelha com a patinha machucada, pertinho do pastor? Ou uma ovelha boa, saudável, correndo em meio aos perigos? Ser devorada. Você prefere ser devorado? Ou você prefere ser uma ovelhinha machucada pertinho do pastor? Eu prefiro ser uma ovelhinha machucada pertinho do pastor. Porque quando a ovelha está ali debilitada, sem condições de se locomover sozinha, a ovelha, ela começa a aprender a confiar no pastor. Quantas vezes Deus já quebrou minha perna? Quantas vezes Deus já quebrou sua perna? E você ficou ali machucadinho, mas ficou pertinho de Jesus? Comece a agradecer agora pelos seus problemas. Comece a agradecer e dizer, Jesus, obrigada pela minha patinha quebrada. Porque eu aprendo a depender mais de ti. Mas só que o pastor não quebra a pata com raiva. Não. Eu não coloco minha filha de castigo para fazê-la mal. Para fazer mal a ela. O pastor não quebra a patinha da ovelha porque ele detesta a ovelha, porque está abusado com a ovelha. Não, ele quebra a patinha da ovelha porque ele a ama. E ele também não quebra. E fica lá no canto de cara feia e deixa a ovelha sofrendo lá no outro canto, não. O pastor machuca a patinha da ovelha, mas ele vai lá e faz um curativo na mesma hora. Se cumprindo o que diz a palavra de Deus, ele fez a ferida e ele liga a ferida. Ou seja, ele faz a ferida e ele põe um curativo, ele trata. Aleluia. Aleluia. Deus está tratando tua ferida. Algumas vezes que a ovelha não consegue andar, ele põe a ovelha nos ombros. Mas ele não deixa a ovelha ao léu. Glória a Deus. Já vai agradecendo aí, dizendo, Deus, obrigada, 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 porque tu nunca me deixaste só. Obrigada. Eu prefiro, Jesus. Sim, eu prefiro estar ao lado do meu pastor debilitada. Mas estar perto dele. Para não ser devorada pelos inimigos. Para não ser devorada pelos predadores. Eu prefiro ter a minha patinha quebrada. E a patinha quebrada pode ser uma situação com o seu filho, um problema de saúde, um caso mal resolvido. Eu não sei qual é a tua patinha quebrada. Que Deus permitiu ser quebrada. Que Deus pegou o cajado e quebrou. Mas eu posso te garantir que é para o teu bem. Eu posso garantir também que é amor de Deus. Quem não consegue entender esse amor, não conseguiu entender o evangelho. Quem olha para os problemas e murmura e reclama de Deus, não conseguiu entender o evangelho. E que Deus tem um propósito em tudo. Vai agradecendo. Estou vendo aqui o povo de Deus dizendo Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu também quero te agradecer, meu Pai. Pelas muitas vezes que o Senhor quebrou a minha pata. Como tua ovelha. Eu te agradeço e quero permanecer aos teus pés, Senhor.